E aí galerinha, tudo bem com vocês? Vou trazer um box aqui para o canal, tá joia? De um controle de Mega Drive que eu adquiri através do AliExpress E fazem dois meses que eu fiz a compra desse produto Então ele chegou agora na minha casa E vou mostrar para vocês aqui o valor que o vendedor acabou colocando na nota aqui Se vocês conseguem perceber aí, 5 dólares Obviamente não foi isso que eu paguei, enfim Eles sempre abaixam esse valor, né? Para que se você seja taxado, você pague um valor menor No caso eu não fui novamente, tá? Não paguei taxa nenhuma de correio E simplesmente o produto chegou aqui na minha casa Vou estar abrindo aqui Então vamos conferir Antes que vocês falem Não, eu não tenho um estilete, tá? Então isso aqui foi o que deu para arrumar E como dizem, é o que tem para hoje Está afiado? Também não E eu vou repetir É o que tem para hoje Tá, mas Estou conseguindo abrir aqui para mostrar para vocês Está aqui É um controlinho Para o Mega Drive Ele tem a função de Turbo Ele tem a função de Slow Motion também Está aqui para vocês conferirem melhor Está aí a função normal, né? O Turbo e o Slow Motion Ele Com seis botões Como vocês podem conferir E eu vou estar Daqui a pouco Testando isso Esse controlinho na prática Para vocês, tá? E aí eu dou parecer sobre Questão de maciez Botões Esse tipo de coisa e tal Aqui A parte traseira Ele não tem nada Obviamente Isso aqui é um pirata, né? Enfim, mesmo sendo pirata A frontal dele aqui Pelo menos tem o logo da Sega Coisa que esse controle branco Essa última aberração Que a Tector resolveu vender Nem isso tem Então Isso aqui já está de bom tamanho Esse aqui É um E este aqui É o outro Eu acabei adquirindo Dois controles Tá joia? Então eu vou estar fazendo O O teste na prática Dele aqui Pelo menos Das principais funções Né? Dele Que é O Turbo E o Slow Aqui Ver como que funciona E se o botão Mode Realmente funciona também Tá joia pessoal? Eu vou posicionar a câmera Ligar aqui os Os consoles E Daqui a pouco Estou de volta Bem, tudo pronto aqui então Para fazer o teste Tá? Eu vou fazer o teste Em alguns jogos Fazer uns dois só Porque Ou um que seja É apenas para Demonstrar O modo Turbo E Slow Aqui Funciona mesmo Como funciona Então eu vou usar Esse Everdrive aqui Que eu adquiri na China Excelente Tá? Funciona perfeitamente E vou estar usando Este Mega Drive aqui Que é um Feihau Também Chinês Tá? E por que Que eu estou usando O Chinês Especificamente Nesse caso? Eu poderia usar Este daqui Tá? Este daqui É o original Da década de 90 É aquele que roda Que é capaz De colocar pedra Que funciona Alguma coisa Então Original é original Pirata é pirata Você compara Pirata Com pirata Não queira comparar Qualquer coisa Original Com pirata Vice-versa Porque tem gente Que adquire alguma coisa É pirata E aí começa a comparar Que o original É isso Aí o outro Era aquilo Então não compre Pirata Vá pro original De vez Então vamos lá Conectar o controle Aqui Tá? E aqui é tudo Pirata Ferral Everdrive China E controle da China Então vamos ligar Tá aí Já entrou O Everdrive Que tem um monte De boca aberta Que diz que não funciona Fala sem saber Insiste ainda E pior Discute ainda Porém não tem um Pra testar Então Vamos lá Selecionar um jogo Aqui Vamos selecionar um clássico Vamos Golden Axe Aí ele demora um pouquinho Tem gente que reclama Também desses Dez segundos aí Sendo que espera Duas, três horas Pra atualizar Os joguimes novos aí Enfim Gosto é gosto Olha Ele tem um Eu vou abaixar um pouquinho Diminuir um pouco O volume aqui E Ele tem um barulhinho Chato aqui No direcional Tá? Vocês podem Perceber Principalmente pra baixo É um pouquinho Mais alto ainda Tá? É Agora Com o personagem Na tela Apertando o botão Uma vez apenas Ele dá um golpe Que está no modo normal Vamos mudar para o turbo Podem ver que funciona Na hora E vamos testar O slow Bom Pelo Pelo som aqui Todo picado Já deu pra perceber Que o slow Está funcionando De maneira correta Tá? Então Funciona Basta mudar a chave aqui Sem problema algum Start E pause Então Eu vou estar testando Outro jogo aqui Vamos Vamos testar Um de master Aqui também Um monte de gente Que diz que não funciona Não sei o que Eu vou te falar Uma coisa Que tem de gente Que fala besteira Aí na Internet É impressionante Vamos de De Alex Kidd Em Shinobi Bom então Diminar um pouco O volume aqui É o mesmo caso Uma vez O personagem Que o Alex Kidd Ele apenas dá um golpe Tá? Vamos mudar para o turbo E ele já fica golpeando Sem parar O slow Aqui não vai funcionar É óbvio Tá? Então Sem problema algum Funciona aqui O slow e o turbo Que é o intuito Desse controle Desse controle Esse controle Adquiri Na China Como eu já mostrei Para vocês E ele ao menos Tem um logo Da SEGA Coisa que A Tectoy Recentemente Tentou empurrar A goela abaixo Aí de De muita gente E pior que conseguiu Aquele controle Branco Coisa horrorosa Sem ao menos Um logotipo Quer dizer Então Se você for comparar Alguma coisa Esse aqui Pelo menos Existe um logotipo Da SEGA Visualmente Isso aqui Está mais original Do que aquela porcaria Que Branco ainda Que resolveram Empurrar Tá? Então Funciona aqui De forma normal Os botões Não são tão duros Tá? Dá para usar De boa Funciona Tranquilamente Então é isso aí Pessoal Agradeço A A companhia Se vocês Puderem deixar O like Fico mais feliz Ainda Aquele compartilhamento Se você não é inscrito Se inscreva E não esqueça De ativar o sininho Para Estar acompanhando As novidades Do canal Tá joia pessoal Grande abraço Então E até a próxima Tchau 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 Tchau